Bom, hoje vou fazer uma pequena atualização dos meus aquários plantados, aqui tenho os dois cubos, esse aqui está bem bonito, fiz algumas modificações, aqui eu plantei tudo nome complicado, emianthus micrandemoides, do lado esquerdo, do lado direito tem rotala green, está bem bonita, e no meio rotala rara, e aqui no solo eu tirei, tinha cuba que não estava bem, eu tirei, plantei algumas graminhas, está nascendo, os camarões, está bem bonito, mas logo logo eu vou desmontar ele, vou fazer um outro layout, ainda não sei bem o que vou fazer, vou fazer uma mudança e aqui meu outro cubo de 35, também fiz modificações, tinha umas plantas com folhas grandes, eu tirei tudo, do lado direito é para não ter decenianthus micrandemoides, está bem bonita, tem um verde bem bonita, tem umas folhas pequenininhas, no fundo ficou rotala ualite, do lado esquerdo, Ludwigia, Red Mini Super Mini, aqui a graminha também ficou bem bonita, está bem cheia, e essa aqui no meio, para quem viu montando esse aquário, lembra, esqueci o nome dessa planta aqui, ficou bem bonita, bem cheia, como vocês podem ver, esse aquário é um aquário pequeno, de 35, só essa planta já ocupa quase todo o aquário, então aqui também vou fazer modificação, logo logo, esses dois aquários vou fazer mudanças, já está bem bonito, agora vou para o aquário da sala, aqui o aquário da sala, para quem viu o vídeo anterior que eu montei ela, também teve algumas mudanças, a principal é que eu tirei o tronco que tinha nela, porque esse aquário não é tão grande, ele é 50, 40, 40, e como tem muita planta, o tronco ficava muito cheio, ocupava muito espaço, e aqui também eu tirei a, esqueci, Monte Carlo, né, planta rasteira, como essa Stalagine Happens cresceu muito, eu deixei só essa Stalagine Happens, tudo não é complicado, né, e aqui também aumentou bastante, essa Alternantera Reinica Mini, aqui tem a Ludwigia Mini Superhead, aqui a Ohara também está muito bonita, no meio tinha Carolina Bacopa Caroliliana, atrás Rotala Rotundifolia, e aqui do lado esquerdo que tinha umas, é, Linophila Hipogridóides, um negócio assim, eu tirei algumas que estavam muito grandes, são umas pontas bem bonitas, mas são muito grandes, por esse acorde já estava muito cheio, né, tá, então, por enquanto está dessa forma, mas esse acorde eu vou desmontar, porque eu vou montar um outro, esse aqui é 50, 40, eu pretendo montar pelo menos um 60, 40, ou 65, 40, 70, 40, e tudo que tiver aqui, eu vou plantar no, esse acorde maior, né, aí vai ter espaço, aí eu vou voltar o tanque, o tronco, aliás, o tronco que tinha nela eu vou voltar, e esse acorde aqui eu vou desmontar e fazer um bonsai, né, pretendo fazer um bonsai, também vou fazer, vou fazer, comprei umas ferramentas para fazer duas mesas, porque essas mesas, a maior é muito caro, né, então, aí eu comprei umas ferramentas, a serra, a furadeira, fazer duas mesas, e só de fazer duas mesas já apaga as ferramentas, não tenho experiência nenhuma, mas eu vou tentar, e nesse, aí vai ter um outro vídeo fazendo as mesas, tentando fazer as mesas, e por enquanto, é só, tem aqui também bonito, comprei uns peixinhos, alguns tetras, né, ó, estão meio escondidos, aí, e é isso daí.